O software chamado Somar, ele é voltado para a alfabetização, desculpa, para a matemática social. O que é isso? Matemática não acadêmica. É uma matemática voltada para, é uma matemática para a vida, é coisa da vida diária. O aluno quer, sabe que está aprendendo matemática, no software em nenhum momento eu uso o termo matemática. Então, o que é isso aí? Vocês estão vendo ali embaixo, no canto, no inferior esquerdo ali, está um pouquinho, a imagem está pequena, acho que eu devia ter colocado um slide específico para isso. Mas o que está acontecendo ali? Está escrito supermercado. O que a gente quer trabalhar? São telas anteriores que trabalham números. Números, tem que trabalhar dezena, tem que trabalhar dúzia, que aí tem outra conversa, você tem que explicar para o decente intelectual que dez e dezenas são a mesma coisa, que doze e dúzia são a mesma coisa. Então, a gente tem técnicas para isso, ainda tem que enfrentar a dificuldade dos algarismos de letra cursiva e a letra de imprensa. Porque na calculadora, no computador, não existem as letras cursivas. Mas o que a gente vê no dia a dia é a letra cursiva, às vezes no comércio, esse tipo de coisa. Então, depois de vencidas todas essas etapas, a gente chega aqui, tem um supermercado ali. O que ele vai fazer no supermercado? Ele vai fazer compras. Então, as telas anteriores têm como uma meta, uma meta vai escolher, você tem vinte reais, você tem dez reais, você tem cinquenta reais. A gente trabalha antes disso, uso de calculadora e ele vai no supermercado fazer compra. Porque é isso que a escola pública trabalha com eles, pelo menos aqui no DF. As APAIs trabalham com isso. Leva um aluno para fazer compra no supermercado. Cada um tem a sua maquininha, a sua calculadora, que é o que está na direita ali. É uma outra lição. Então, a gente colocou essa calculadora virtual, onde ele vai manipulando. E existem lições para isso, para ensinar a história do somar. Tem uma outra conversa com a história da vírgula. Na calculadora não existe vírgula, existe o ponto. E ele já foi alfabetizado sabendo que vírgula é uma coisa e ponto é outra coisa. Depois ele aprendeu a fazer continha usando vírgula. Aí chega na hora da calculadora, vírgula é a mesma coisa que ponto. Então, a gente teve que desfazer esse embrólio aí. A gente tem uns vídeos, para a gente trabalhar isso aí com eles. Então, a gente tem que dar essa dimensão do uso do dinheiro. E por isso que a gente está fazendo a continha ali, está nas duas formas. Existe uma forma gráfica, né? Está dentro dos números reais. Mas também com as fotos ali, a foto da série de dinheiro e a foto do produto. Depois, quando ele vai no supermercado, tem a tela do supermercado, tem a tela da farmácia, tem a tela da feira. Mas, nessa perspectiva, aqui a gente tem um carrinho de supermercado. Aqui a gente tem a gôndola, a prateleira. Então, ele vai arrastar os produtos para cá. Então, ele vai comprar. E cada produto tem o preço. Oito reais, quatro reais, dois reais. No caso, ele já arrastou o cacau no pacote de arroz. Ele já arrastou o feijão. Mas ele só tem vinte reais. E aqui a gente está armando a operação para eles, que é uma forma que a escola usa, de armar desta forma, um debaixo da outra. Em outras partes do software, a gente tem que armar a operação na vertical e na horizontal também. Então, dependendo da fase em que o estudante está, pode ser que ele tenha aprendido só na forma vertical ou só na forma horizontal ainda. Mas, nesse estado mais avançado, ele já aprende a armar de forma vertical. Então, ele está fazendo dez menos doze, porque doze é a soma dos dois produtos aqui. O vídeo vai orientando o que está acontecendo. Aqui ele já tem um saldo. Depois de um certo tempo, ele vem e clica aqui no pagar. Quando ele clicar no pagar, vai aparecer, a gente troca de tela, porque aí vem a caixa registradora. E a caixa registradora tem um ticket. E aí, a gente tem que dizer se ele conseguiu a compra dele ou se aquele dinheiro não é para pagar. Não serve para aquilo tudo. Então, a gente tem que dizer claramente que aquele dinheiro não dá para comprar aquilo tudo. E aí, ele tem que voltar aqui e, com o mouse, ele vem e começa a retirar o produto do carrinho e vai acompanhando isso. Isso é para evitar que ele vá depois, quando ele for em campo, que está para a propriedade exterior a essa, e tenha esse problema de passar vergonha em público, de ter o constrangimento. A gente tem que ir criando essa dimensão de que o dinheiro não compra tudo. A gente tem, acontece às vezes, em empresa, que contrata esse público. E aí, ele chega no determinado dia do mês, ele vai ao caixa eletrônico, ou com o cartão, e saca, e às vezes ele saca o salário todinho. E aí, depois, no dia seguinte, ele quer sacar de novo. Porque não foi trabalhado isso. Ele não tem essa dimensão. Ele acha que põe o cartão, pelo qual ele já passou por esse treinamento, então, ele põe o cartão, ele aprendeu que tem uma senha, não sei o quê. Mas, não foi trabalhado com ele, é a usabilidade do dinheiro. Então, ele acha que põe na máquina, ele sai, e no dia seguinte põe ali, sai de novo, depois um dia sai de novo, e o salário acabou já. E a empresa não sabe trabalhar isso. Foi pular dessa fase. Ele foi jogado no mercado de trabalho sem ter passado por isso. Então, esse software é voltado para isso. É matemática social, é matemática para a vida. A gente ensina, basicamente, lidar com os números, calculadoras super importantes, porque a gente não tem ilusão que esse público vai fazer conta de cabeça. Então, a gente tem que ter responsabilidade com as coisas. Não vamos iludir a família, não vamos iludir a escola. Então, nesse momento, o que é possível? É a calculadora. Então, se eu aprender a usar a calculadora corretamente, é uma grande coisa. Então, a autonomia já é muito boa. E depois, trabalha no software essa história, toda a sistemática de compras, e depois em campo. E outra vertente do software é trabalhar com leitura de relógio digital. É uma leitura incidental. Não é a leitura que nós fazemos. Eu não vou trabalhar com deficiência intelectual, que 4 e 45 é a mesma coisa que 15 para 5. Não vai funcionar. Isso para eles é confusão. O que a gente quer é a leitura incidental de relógio. Especialmente digital, relógio analógico, não dá certo. No relógio digital, porque muitos deles tomam medicação. E alguém tem que ficar controlando. Eu na escola, na família. Aí chega e fala assim, João, 8 horas, é o horário do remédio vermelho. Aí depois chega às 12 da tarde. Olha, agora é o horário do azul. Você tomou o remédio azul? Onde é que está? Não sei o que. Então, em termos de dar um pouquinho mais de autonomia, a gente trabalha no software, a leitura de relógio digital. A leitura incidental. E associando as lições, associando com os horários que a pessoa configura o software. Então, o horário de levantar, o horário de tomar banho, o horário de pré-escola, o horário de pregação de suporte coletivo, o horário do remédio, o horário de dormir, o horário de jantar. O professor escolhe e o software vai trabalhando, depois vai testando, confrontando. Então, eu coloco um horário, confronta, por exemplo, o horário do almoço com o horário do jantar, o horário da escola com o horário do remédio. A ferramenta vai trabalhando esse tipo de coisa. Então, o viés o quê? O viés dá um pouquinho mais de autonomia para essa pessoa. Claro, existem estratégias de loja digital, tudo. Quando a gente trabalha com esse público, uma coisa importante é o seguinte, ele tem que gostar do software. Porque o deficiente intelectual é extremamente afetivo. Ele é muito afetivo. Então, assim, ou ele ama ou odeia uma coisa. Então, se ele começa nessa ferramenta de software e ele não gosta, acabou, morreu. Não adianta colocar uma mão da pessoa, de levar para casa, alguém ficar tentando, 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 morreu. Acabou essa história. Enquanto ele se lembrar dessa ferramenta, ele não vai mais trabalhar nela. Então, a gente tem que conquistá-lo. Conquista o quê? Pelo lado, pela vertente afetiva. Essa é a linha mestre de todos esses softwares que a gente desenvolve. A gente quer que o aluno goste do software. Então, por isso, no software também existem muitas dicas. O que é que ele tem que ir acertando? A gente vai conduzindo de forma que ele sempre seja cumprimentado, que ele tenha um parabéns quando ele conclui a lição. Existem os vídeos motivacionais para isso. Foi por isso que a gente gravou com pessoas com ensino de Down, por questão de empatia, de reconhecimento por pares. Porque a gente precisa que o estudante goste do software. Ele tem que criar uma empatia com o software. Ele tem que se sentir bem.